Tá recentemente minhas idades estão passando lá no chão E seus amiguinhos metralharam meus oficiais Eu não gostei de nada Perseguição, a bala cantando, os irmãos de euforia O sul se matando, o sangue jorrando a maior correria Esse é o sul, faz parte do dia Os copos invadidos e voltou na laje Os copos caindo, tô sem vai dar Que porra, que merda, olhem por nós E seus amiguinhos metralharam meus oficiais